A conceitualização, a concepção de viver a vida com medo de arriscar é algo que a gente aprende, a gente aprende, a gente é ensinado a ter medo, a gente é ensinado que errar é ruim, a gente é ensinado que você só pode acertar o tempo inteiro Glúten, parou, sai pra lá, peraí só um minuto, porra! Vem pra cá você, vem louco, vai! Era o osso dele que tava embaixo do sofá, aí fica latindo, agora suba no sofá sozinho, né? Perdão, então assim, a gente é ensinado a achar que errar é ruim, a não arriscar uma tentativa, né? Isso vem da escola, isso vem dos nossos pais, ó, quem tem mais de 30 anos aqui, com certeza escutou do pai pra fazer concurso público, pra pagar INSS, pra ter a casa própria, pra ter o carro próprio, tipo, aquela bolha, né? Aquela, aquele dom de segurança assim, ele pode, aqui dentro você não se machuca, mas também você não é feliz. Mas a gente vive numa sociedade que diz que não se machucar é mais importante do que tentar ser feliz e possivelmente se machucar.